Os eleitores moçambicanos saíram hoje de casa em massa para votar. Em causa está a eleição de quem irá presidir aos destinos das 43 autarquias do país. Ao longo de todo o dia, foram muitos os que aguardaram em longas filas para votar nas terceiras eleições autárquicas, desde que o país seguiu o rumo da democracia. Maputo foi o espelho do que se passou um pouco por todo o lado. Entre os eleitores, um ilustre benfiquista que explica o voto com o amor dos moçambicanos ao país e lança um último apelo. Não se esqueçam de vir votar como moçambicano, vir votar na pessoa da sua confiança. Portanto, é este o meu acorajamento, que eu desejo que realmente não falte ninguém, que todos venham, tenham paciência, estar aqui na bicha, mas é assim mesmo. Outros menos conhecidos nem por isso valorizam menos a importância de sair de casa em dia de voto. Eu acho que deviam vir cá, uma vez que isso é só uma vez. E conforme todo mundo sabe que um voto é uma coisa muito importante, todos nós queremos bons dirigentes e eu acho que todo mundo devia cá vir. As últimas eleições autárquicas em Moçambique, realizadas em 2003, tiveram uma abstenção superior a 70%. A partir do final da tarde se saberá se desta vez foi diferente. Obrigado. 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 Obrigado.